Olha, na região de fronteira o jogo virou com a redução dos impostos no Brasil. Os paraguaios foram flagrados entrando em Ponta Porã para abastecer os carros e saírem com o tanque cheio. A nossa produção recebeu essas imagens aí no fim de semana. Foram gravadas em Ponta Porã, cidade que faz fronteira com o Pedro Juan Cabalheiro. No vídeo, uma fila de carros espera para abastecer, os carros esperam. A diferença do preço da gasolina entre os dois países pode chegar a quase R$ 1,00, que no final do mês dá uma super diferença. Segundo o levantamento da Agência Nacional de Petróleo, o dia 4 de julho, Ponta Porã tinha o litro médio da gasolina valendo R$ 6,80. Mas você vê ali, R$ 6,42 esse posto aí. Que está com R$ 6,46 esse posto que está com a feira gigante. Uai, seu app de vídeos curtos.